Eu não deixo de sonhar, minha vida me espera Eu sei diferenciar, o que eu sou e o que eu era E não vou deixar voltar, os problemas que ajudei a encerrar É preciso confiar, pra seguir nosso caminho O futuro vai chegar, e eu não vou estar sozinho Nosso plano é bem maior, e o amanhã vai ser ainda melhor Vai ser ainda melhor É assim, e se deve caminhar, eu digo sim E não deixo de sonhar, com a mim A mudança deve continuar É assim, e se deve caminhar, eu digo sim E não deixo de sonhar, com a mim A mudança deve continuar É assim, e se deve caminhar, eu digo sim É assim, e se deve caminhar, eu digo sim É assim, e se deve caminhar, eu digo sim